E aí galera, beleza? Aqui Fala Ganube trazendo mais um vídeo aqui pra vocês galera E hoje eu vou passar aqui possíveis erros que vocês cometem na hora de tá jogando o standoff, beleza rapaziada? Dicas aí que vocês vão evoluir dentro do jogo e tudo mais Vão ser não só 7 dicas que eu anotei aqui num papel pra vocês tá dando aquela subida aí no nível de vocês Mas sim diversas, beleza galera? Então vamos embora, o primeiro erro é vocês não deixar o like nesse vídeo Que esse vídeo aqui vai ser de cunha educativa muito bom pra vocês estarem subindo aí Saindo do bronze, prata e também do ouro, beleza galera? Então vamos simbora A primeira dica galera, que eu também sempre priorizo É não andar no shill, beleza? Quando eu vejo aí rank bronze, prata até ouro A galera costuma só correr ou ficar pulando mano Ou tipo indo assim ó Ando um pouco, daí corre, daí fica parado Mas sempre andar no shill, beleza galera? Aqui não tem necessidade porque o bombe já é nosso ó Mas quando a gente já chega em pixels que pode ter trocação É bom andar no shill Porque senão os caras vão saber exatamente onde você tá E você vai ter muito risco aí de tomar prefire ó Tô chegando no shill Pegaram o costa que eu ia pegar Ele não escutou que eu tava vindo aqui E o último tá aqui ó Pinei Meu Deus mano, deixa eu arrumar isso aqui Que eu tô pinando muito galera Eu fui o jogador mais importante da rodada e eu só pinei Digamos assim rapaziada Então sempre prioriza andar no shill Beleza? Eu vou mostrar um exemplo mais claro aqui pra vocês Que é aqui no meio ó galera Tomara que ninguém venha a meio Então dropa C4 ali Aqui no meio pode ter player já abrindo ó Então a gente já vai ficar meio esperto A partir de agora eu vou começar a andar no shill Pra ninguém saber que eu tô vindo por aqui ó rapaziada E eu vou tentar fazer o lucker mais ou menos Mas os caras tão bangando tudo E aqui eu já vou tentar pegar uns caras no shill aqui ó Tá vendo que ele não me escutou galera? Se eu faço um barulho ele já olha pra trás E eu já me lasco todo Então o último cara deve tá A E a outra dica que eu vou passar pra vocês galera É não tirar a hora É... não tirar a cara na hora do clutch O último cara tá aqui ó Ficar cravado É por exemplo Nossa tá 6x1 essa partida mano Vamos passar pro outro lado lá rapidão ó Não dá O cara ainda não caiu Ou tá entrando outro mano Tentar virar essa partida Se eu conseguir passar pro outro lado ainda É... não tirar a cara na hora de fazer clutch Tipo um contra um Tipo só tá eu vivo e mais um cara do outro lado E eu tô tentando trocar É... contra esse cara mano Então Não vale a pena Ainda mais se eu tiver com a bomba plantada Beleza? Ó vou mandar no shill pra ninguém saber Que eu tô escondido aqui Olha ó Olha o cara correndo aqui Entregando tudo a posição Ó mano Ó eles não sabiam que tinha dois ó Provavelmente vai abrir o outro ainda Porque tinha mais um palácio Não ele desceu já Fazer utilitárias todas aqui ó Fazer tudo que é utilitária Pra já chegar plantando Poxa ele comeu Não Ele meio que queimou ali hein galera Queima ou não queima Ele queimou sim Beleza Eu sempre ando no shill galera Plantando eu já fico no shill no bomb Tento pegar uma posição ó Sempre palácio ó Sempre pense no que você vai fazer Beleza galera Então Resumindo Não é Dar a cara na hora do cut galera É simplesmente vocês aí Trabalhar no tempo Trabalhar no tempo Beleza galera Sempre o tempo tem que tá ao seu favor Não ao favor deles Então vocês sempre tem que deixar o tempo a favor de vocês Pra deixar uma gameplay Um pouco mais fácil Vou mandar no shill Ó mais um cara lá Já espotei Já vou tentar abrir nele ó Ah não Olha esse gui galera Tinha três caras na B ainda Que eram os outros três Tomara que a gente perca esse round Mas eu não consigo trocar de lado né mano Tinha que entrar mais um do lado TR mano Uma coisa também rapaziada É vocês Ficar com todas as utilitárias na mão Antes de morrer mano Ó esse cara aqui ó Round quase acabando Ele tá com as quatro utilitárias Esse cara não Essa moça digamos assim mano Ela não usa utilitária Podia fazer uma bang Uma HE Tentar pegar uma HE ali Não Smoke pra tentar meio que avançar nos caras Uma smoke avançada Molotov pra tirar alguém de alguma posição talvez Não galera Utilitária tá sendo usada aí pra bonito só E provavelmente Ganhamos aqui mano Quarenta segundos Ó rapaziada Sobre tirar a cara agora é exemplo Os caras não precisam avançar Eles tão metendo a cara ó véi Capaz de perder isso daqui Porque eles tão avançando A gente precisa pegar a C4 E plantar ainda Mas os caras tão querendo dar a cara E entregar mano Então sempre tira a cara Beleza Proteja a C4 lá Se você for CT TR plantou Tira a cara E é isso ó Perdemos o round Mas ok Então sempre use as utilitárias E também de uma maneira certa Mano Não vem aqui ó Vou fazer um exemplo claro agora pra vocês Do que que eu tô falando galera Começou o round Já vou tacar Não sei ó Vou esperar dois segundos Já vou vir com a bang aqui Já vou tacar aqui ó Não dá nem tempo dos caras Chegar no meio E ainda cegou esse maluco aqui ó véi Esse cara também me cegou aqui De uma maneira meio estranha Então usa a utilitária com sabedoria ó Essa molo aqui tem sentido? Tem galera Até que tem um pouco de sentido Ó os caras tão usando as smoke ó Eu já consigo até fazer uma molotov Mais ou menos ali na prisão Pra tirar um pouco os caras da jogada prisão E uma smoke mais ou menos pra cobrir O CT daqui ó galera Vocês vão ver que essa smoke já vai Nossa ó a HE vindo Essa smoke aqui ó Já me deu uma Uma liberdade pra abrir mais ó Entendeu galera Ó o cara teve que comer smoke Que ele não precisava E morreu E aqui a gente só Elimina os caras assim De uma maneira bem fácil Planta C4 E aí momento do clutch Plantou Vou ruxar no cara mano Não preciso ruxar no cara Ele vai ter que vir defusar Tira a cara pra garantir Que a gente consiga pegar a C4 Ele defusando ó Meu time tá ruxando Não quer tirar a cara Eles querem kill Não seja herói também Uma dica rapaziada Não queira ser herói Vou ruxar aqui e matar 3 Sempre jogue o básico Que o básico acaba funcionando Beleza Olha ele tá vindo agora ó O tempo é nosso E agora ele smokeou E foi passado na faca Vamos pra uma segunda partida Que ainda tem várias dicas Pra vocês E vamos embora Pra outra partida galera E bom galera Voltamos aqui pra segunda partida Onde eu tenho mais Três diquinhas Importantes pra passar pra vocês Que não deu tempo De passar aí Na partida passada Que acabou Outra dica rapaziada É vocês aí Eu vejo que Muito rank baixo Não tem costume Por exemplo Rank baixo Eu até digo golds Não tem o costume Às vezes De cravar em pixels Beleza galera Aqui ó Por exemplo Uns pixels bacana Aqui Padrão Aí ó Já tira a cara Pegamos informação Meu Deus Banga E sempre ir cravando em pixels Ó rapaziada Fica meio que parado Um tempo Tem cara lá atrás Bang Ok Vamos tirar a cara mano Vamos jogar com inteligência Um pouco Cravar embaixo Aqui um pouco Ó Não tem nada Vamos ir cravando em pixels Ó galera Ficar um tempo parado Ó lá Maluco véi Não Levasse esse cara antes Galera Deixa eu ver O que que o cara Tão falando aqui Quanto que eu dei de dano aí Não sei mano E agora É o jogador De fogaréu Véi Provavelmente Vamos ver o que ele faz Ele tá andando no shield A primeira dica que eu passei Ó É muito importante Ninguém sabe que ele tá palácio Ó Então vocês vão ver ó O cara subindo Ele também não tem fone Daí Vai fazer o que mano Tem que ter fone de ouvido Galera Não sei Seja um headset Ou um foninho Intradicular pequeno Mas tem que ter fone de ouvido Também guys Vamos pegar aqui uma Famas Minha voz tá falhando um pouco E é isso galera Cravo em pixels É bem importante Vocês aí Porque geralmente Rapaziada Ó Fica aqui Daí já vem pra cá Daí vem pra cá Daí volta pra cá Daí volta pra cá E vou ficar a tempo cravado Ó galera Escutando no fone É importante Dá uma cravada ó No menor pixel aqui Conseguir enxergar alguma coisa Se o cara aparecer É difícil ele acertar você Entendeu rapaziada E a vantagem também desse jogo É sempre quem abrir ó Se ele abrir lá Eu consigo pegar ele bem de boa E é difícil ele acertar Entendeu galera Sorte que o cara me deu o exemplo Mas também não tem o time né galera Tô só falando Não tô escutando nada O cara já passou até CT mano Passou aqui pelo A Vai lá mata mesmo só Bora Faz alguma coisa meu mano Então Sempre tenta cravar em pixels O máximo de tempo que conseguir E também não demora Pra tomar uma decisão Beleza E é isso Tipo tá B ali Plantar o A Gira rápido mano Não tem que andar no chill não Vai no galeto Até chegar no bombe Daí vai até um pouquinho de chill Mas não tanto E agora é um V1 aqui ó Rapaziada Ele sabe andar no chill A galera até que tá usando Bastante o chill né mano Mas mesmo assim O cara lá já tava mais esperto Porque Porque ele tava cravado em pixel O desse cara aqui abriu mano Então Bora Apareceu um bicho aqui do nada Meu Deus Joga muito Precisamos jogar bastante também galera Vamos fazer agora uma tática Sempre pense também O que vocês vão fazer Antes de começar o round Na minha cabeça já tá o P2 Aqui não sei porquê Parece um pixel O que vai dar Até umas eliminações da hora Andar no chill Morri Tira a cara Daí agora Dá pra dar uma avançada De cria E vamos rushar nesse cara aqui agora Ficar cravado um tempo ó Menor pixel que puder E esse cara tá P1 ainda Ele vai continuar ali eu acho Mas eu vou ficar aqui parado mano O tempo é meu E beleza O cara comeu ali a molo Engoliu um fogo véi Mais GG Também uma coisa que eu queria passar pra vocês O que que era mano Sempre buscar o HS Vamos comprar aqui uma arma ó Diferenciada Podemos gastar dinheiro Tamo no desarme Então Não tem muita importância E sempre que a gente for tentar levar alguém Sempre tenta puxar na cabeça do maluco Beleza Porque as vezes 4 tiros no peito mata Mais um na cabeça já era Então Sempre tentar pegar o HS ó Entendeu mano Pra matar o cara mais rápido Vamos cravar em pixel um pouco Bangote Vira cara Agora não deu pra pegar o HS Tá muito difícil ali essa trocação E ok Falta um cara Vamos ficar melhor posicionado ó Cravar em pixel de novo Ou aqui de trás também Vamos dar uns prefire também Nada E é isso rapaziada Esse é o conhecimento básico aí pra vocês E também a economia galera Muitos sabem que em rank mesmo Eu acabo comprando o M4 sem colete e tudo mais Porque eu sei que rank é rank Campeonato é campeonato galera Não vou pegar um campeonato Comprar uma arma e sair correndo meio Mas eu sei que na Nesse jogo tem muita Mulecadinha que dá vida mesmo mano Em rank Então Use essas economias na rank Que também é importante mano Perdeu o round pistol Guarda aquela grana marota Vamos cravar um tempo aqui ó Vamos fazer a leitura Que vai ser bem isso aqui Porque até agora não veio ninguém ó Então não preciso ficar no chão ó Sem perder tempo galera Tomar decisão rápida Porque senão vai explodir ó Pegamos já um Beleza Tomar decisão rápido mano Não precisa Demorar pra tomar decisão também véi Boa ganhamos ainda ó 4v1 Decisão rápida eu tomei E me garantir galera Então a economia perdeu o round pistol Compra no máximo uma eagle Pra que no próximo round você compre aí uma M4 ó E colete também Colete é alguma bang Uma HE Que já ajuda demais Na minha frente fica parado Os caras tão tretando aqui no desarme mano Se fosse em rank até tudo bem Mas em desarme é complicado Então Basicamente o vídeo é esse Passei vários conhecimentos aí Que vocês precisam adaptar no jogo de vocês Se vocês pegarem pelo menos 3 Ou 2 conhecimentos já Já começa a ajudar demais galera Tem cara aqui ó Vamos fazer sempre as utilitárias Provavelmente pegando esse cara Vou molotovar Pra ninguém passar Porque eu quero o palácio pra mim ainda ó Queimou a rosca ali o Parceiro Vamos descer Ó Maluco aqui Toma E tem que ter o dedo rápido também né galera Vocês tem que andar com o dedinho sempre como ó Matou aqui Já puxa a mira no outro ó Matei o cara aqui Já puxa onde pode aparecer o outro player É noção aí Não sei se a maioria tem Esse conhecimento Mas é isso É sempre jogar no fone ó Matei um cara aqui Já escutei que tem cara aqui Já crava aqui ó Escutei que tem meio Crava pra cá E é isso O BRB Ué Agora os caras me reconheceram lá mano Vamos ficar cravada Eu tô olhando sempre o mapa Uma dica importante sempre pra olhar o mapa Já sei que a B tá clear pra nós Tem cara bem aqui ó Os dois E GG mano É só olhar o mapa Tinha dois caras alinhados Eu sabia que era chegar atirando no prefire E Good Eu vou finalizando o vídeo por aqui Rapaziada Eu acho que ficou bem claro aí Várias dicas importantes Se vocês utilizarem aí Vai mudar bastante o estilo de jogo de vocês Tá assistindo até aqui Não deixa o like Deixa o like Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu E Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri